Olá, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Hugo Rodrigues aqui de novo para gravar mais um vídeo de HR Responde, quadro no canal onde eu respondo perguntas de produtividade, alta performance e sem mais delongas, mas primeiro, um adendo, um alerta. Se você tiver uma dúvida de produtividade, tiver uma dúvida de performance, como que você melhora os seus resultados, não hesita, vai lá, deixa aqui embaixo nos comentários, fala pra mim, eu posso te ajudar. Eu tenho certeza que talvez você tenha algum gapzinho, alguma coisinha que eu possa te ajudar a agregar mais valor pra você. Traz aqui que eu vou responder a sua dúvida também, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje que a dúvida foi. Hugo, qual que é o primeiro passo que eu preciso dar pra ser uma pessoa mais organizada? Primeiro momento, tá? Eu não posso mentir com vocês, eu não sou um exemplo de organização, eu não me considero uma pessoa extremamente organizada, tá bom? Eu confesso que eu já melhorei muito, mas eu ainda não sou um exemplo de organização, porém, hoje eu entendo como que eu funciono e hoje eu adapto essa minha organização, a minha rotina e aquilo que eu preciso, tá bom? Então eu não sou aquele tipo de pessoa que trabalha com produtividade, performance e que é extremamente bitolado com organização. Eu sou muito focado em resultado. Aquilo que traz resultado é aquilo que eu vou maximizar, aquilo que eu vou masterizar pra dar mais resultado. Independente, tá? Mas, ao longo dessa jornada, eu aprendi uma coisa, que é o que eu vou dividir aqui com você pra você ser mais organizado. O primeiro passo é simplifique, né? O Diego vai colocar muito grande aqui na tela. Simplifique. Ou seja, simplifique a sua vida. Há mais ou menos um ano e meio, quando eu foquei muito nessa parte de conhecer mais a fundo a simplicidade, eu conheci o minimalismo. Então, de um ano e meio pra cá, eu tenho essa essência junto comigo, essa filosofia de vida, de viver o minimalismo. Isso me trouxe muita simplicidade na forma de viver e simplicidade na hora de organizar as minhas coisas. Ou seja, hoje eu tenho poucas coisas. Então eu consigo ser muito mais organizado com aquilo que eu tenho. Então, essa é uma dica muito boa. Simplifique. Hoje, se você criar frameworks muito complexos, passo a passo muito complexos, procedimentos complexos pra você fazer o que você faz hoje, talvez você não vai fazer e vai ficar uma coisa desorganizada. Então, simplifique. Começando desde o seu smartphone, né? Simplificar os seus aplicativos, ter os aplicativos realmente essenciais, simplificar no seu computador, simplificar na sua mesa de trabalho, deixa aquilo que realmente você precisa. Ou seja, você vai ter que se desfazer daquilo que não faz sentido pra você, daquilo que não realmente não tá te ajudando em nada e só tá tirando o seu foco e vai começar a focar naquilo que realmente te traz resultado. Isso fica muito mais fácil trazer uma organização, porque você vai diminuir pra aumentar. Você diminui as coisas, diminui as entradas de coisas que chegam até você e fica muito mais fácil de você administrar isso, tá? Até dando uma dica bônus, tá? Que agora que eu lembrei, até falei de caixas de entrada. É uma outra coisa que eu uso. Eu uso pra cada lugar, eu uso uma caixa de entrada. Então, por exemplo, na minha casa eu tenho uma caixa de entrada em cima da minha mesa, onde vão ser acumulados todos os papéis. Dentro do meu celular eu tenho as caixas de entrada, no meu computador. Ou seja, é onde eu acumulo, onde eu organizo... Na verdade, é onde eu acumulo, né? Não é nem eu organizo, mas é onde eu deixo tudo junto, é aquele ninho de possíveis bagunças. E aí dali eu vou tirando um por um e vou organizando pro seu determinado lugar. Então essa é uma dica bônus também, que pode te ajudar a ter muito mais organização, tá bom? Mas entenda que você tem que achar como funciona pra você começando simplificando pra ficar muito mais fácil de você organizar, tá bom? Espero que tenha feito sentido pra você, espero que você consiga entender essa parte da organização, de como que isso pode melhorar até talvez os seus resultados, se você é um tipo de pessoa que gosta de estar tudo que esteja muito bem organizado pra você começar a produzir, tá certo? Se você gostou, já sabe, deixa o seu gostei, isso é muito importante pro canal crescer. Se você souber alguém que gosta e que precisa desse tipo de conteúdo, vai lá, compartilha esse tipo de vídeo e eu te convido a deixar de novo o seu comentário aqui abaixo que é isso que alimenta o canal, que eu posso trazer mais conteúdo de qualidade pra você, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu deixo um forte abraço e até o próximo HR Responde. Tchau, tchau!